Boa noite, Sabanete! Eu não escutei nada, hein? Boa noite, Sabanete! É isso aí. Muito orgulho, tive o prazer e essa oportunidade de cantar nessa escola maravilhosa, que é a tradição. Muito obrigado, meu presidente! Alô, família! Vamos lá? Rapaziada de Chapado, vou chegar aqui. E é mais ou menos assim que a pregada de Papil! Muito obrigado, meu presidente! Alô, fulho do Deus com o Tugue Nelo! Fulho do Deus com o Tugue Nelo! Boa noite! Boa noite! É a tradição! Vamos cantar minha comunidade! E você vai ter a minha Girl, a minha Samadão, a minha Samadão, a minha Samadão, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.